Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. Hoje estamos aqui naquela semana pré-E3 2018, já se preparando para os grandes anúncios e lançamentos. E nós da Central faremos a cobertura completa do evento, inclusive com tradução simultânea de inglês para português, aqui de todas as conferências da E3. Portanto, já fica de olho, já se inscreve e clica no sininho de notificações para não perder as conferências da E3 que vão começar no dia 9, beleza? Então não perca a cobertura completa aqui na Central. E até começar o dia 9, até começar a E3 de verdade, a gente está fazendo essa semana de esquenta, trazendo o que a gente pode esperar de cada uma das conferências. E agora a gente vai falar da conferência da Microsoft. Eu estou aqui com o Mr. White e a gente vai falar, vai debater um pouco mais do Xbox One, correto White? Correto. E aí galera, como é que vocês estão? A partir do dia 9 estamos aqui, né, trazendo para vocês a cobertura completa da E3. E hoje vamos falar da Microsoft, né? O meu consolezinho principal que eu mais jogo. Então vamos falar aí o que a gente pode esperar dessa empresa. Beleza, então da Microsoft a gente já pode esperar o tão debatido Gears of War 5. Há um tempo atrás a gente teve um vazamento do Walmart, que pode indicar a presença do título no evento. E também alguns vazamentos de memorando do evento, também falam que eles vão lançar um trailer do Gears of War 5. Cara, Gears of War que já acabou de lançar aí o 4. Foi meio morno, né, o lançamento. E fica a questão, você acha que eles já vão investir no 5, White? Eu acredito que sim, cara. Porque Gears, Halo e Forza são franquias da Microsoft que... Assim, os fãs querem, sabe? Não importa se vende muito, se vende pouco. Os fãs querem, sabe? A pessoa que compra o Xbox, ela sabe que vai jogar esses jogos, sabe? Então eu acredito que eles sempre vão investir, porque os fãs desses jogos sempre estão pedindo jogos novos, sabe? Então a galera quer muito um Gears 5. E não faz tanto tempo assim, né, que lançou o Gears 4. Mas, né, eu acho que já tá no tempo pra lançar outro. Se você for ver, né, o Gears lançou o quê? 2016? Se a gente pegar o Halo, lançou em 2015. Então o Gears tá chegando aí um pouco antes, um pouco mais cedo. Mas eu acho que tá no tempo razoável, cara. A comunidade realmente é bem unida, né, do Gears of War. Realmente lançou em 2016. E com certeza a galera realmente já deve estar com vontade de jogar um novo Gears of War. Pelo menos a comunidade mais dedicada. Vamos ver aí, vamos esperar pra ver se esses boatos realmente vão se tornar uma realidade. e teremos a volta do Gears of War na E3 deste ano pela mãe, Crosoft. Outra expectativa grande pro evento, essa não podia ficar de fora nunca, que é Forza Horizon 4, né? A aposta segura com o título, revezando entre as duas variantes da franquia, que é a questão do simulador e do arcade, né? É o Motorsport e o Horizon. E fora isso, em 2017 a gente teve o Motorsport, então é bem provável que agora a gente tenha o Horizon, inclusive também que foi listado no vazamento do Walmart, apesar de ter sido escrito Forza Horizon 5 e não Forza Horizon 4. Totalmente errado, né? Horizon 5. É, então não faz o menor sentido. E aquela coisa, né? A gente já tá acostumado, é. Um ano, Forza Motorsport, simulador. Outro ano, Forza Horizon Arcade. Então, já são anos que a Microsoft tá com essa prática. E eu acho difícil eles quebrarem esse costume, ainda mais agora preparando pra E3, né mesmo, White? Gente, escutem o que eu tô falando. Eu estou colocando minha mão no fogo aqui, que vai ter Forza Horizon 4. Mano, é impossível não ter um Forza Horizon 4. Teve vazamento no Walmart, eles revezam os anos, então vai ter Forza Horizon 4. Esse é o jogo mais esperado por mim na E3. É o jogo mais esperado. O Forza Horizon 3, na minha opinião, é o melhor jogo de corrida já feito nessa geração. É o melhor jogo de corrida feito. E olha que eu vou ser mais ousado. Um dos melhores jogos de corrida que eu já joguei na minha vida. É muito bom. Tu já jogou também, né? Tu tá jogando até o Forza Horizon, né? A gente até tá jogando Co-op aqui de vez em quando. O jogo é muito bom, cara. Muito bom mesmo. E eu tô muito hypado pro 4. Aliás, boatos que o jogo vai ser no Japão. Já pensou? Tokyo Drift? Muitos drifts. Cara, a Playground sabe fazer um game de corrida divertido. Realmente, eu tô me matando no Forza Horizon 3. Muito legal mesmo. E cara, olha só. Japão, cara. Depois de tantos locais. A gente já foi pros Estados Unidos. Foi pra Europa. Foi pra Austrália. Agora Japão. Já pensou um país da Ásia realmente? Seria com certeza uma experiência louca. Se pegar, né? Foi Europa. Foi Europa, né? América, Europa. Oceania. Agora é Ásia. Agora é Ásia. Faz um sentido. O Brasil passando pelo mundo todo. Com certeza. E olha só, cara, se não for na Ásia, ia ser legal se fosse aqui no Brasil, cara. Vou chutar que seria legal se fosse no Brasil, tirando os trânsitos das capitais. Então, você sabe que o Forza Horizon tem aquelas corridas especiais com avião, com barco. Então, quem sabe aqui no Brasil um especial correndo atrás da gasolina do caminhão? Assim, seria legal. E as missões especiais vão ser você desviar dos protestos e das greves. Você vai ter que desviar. Isso mesmo. Você vai desviar do dedinho. Meu Deus. Mas, enfim. Piadas aside, é com certeza, é meio que pseudo certeza que a gente vai ter um novo Forza Horizon 4 anunciado. E, cara, como de prática, vai ter aquela qualidade incrível da série Horizon, série incrível da Playground Games. A gente fica ansioso pra ver essa série voltando. Beleza. Fora isso, a gente também tá esperando novidades do que é de Crackdown 3. Ele foi anunciado na E3 de 2014 e todo o teste feito exigia mais polimento no game. Pode ser uma nova chance da gente ter uma verdadeira data definitiva dessa vez. O Crackdown 3 mesmo que apareceu na E3 do ano passado, né? A gente teve um pouco da gameplay. Mas, será que agora a gente tem, tipo, finalmente uma data de lançamento fechadinha, White? O game teve dois adiamentos, se eu não me engano, né? Um ou dois. Então, já foi adiado duas vezes, se eu não me engano. E, cara, assim, eu acho que agora vai. Depois de adiar duas vezes... Deve aparecer definitivamente a data. Deve chegar aí próximo da... Nos próximos meses da E3, né? Talvez um ou dois meses depois. Então, eu acho que agora a gente vai ter a data dele, sim. E aquela coisa da paciência, né? Que você... É bom... Melhor você ter paciência e ter um produto melhor do que eles fucharem e sair uma porcaria. Então, eu acho que tá mais do que correto. Tem que adiar mesmo pra poder fazer um conteúdo melhor, mais polido e vamos esperar aí Crackdown 3 na E3 deste ano. Fora isso, rumores também estão falando de um novo Fable. A Playground Games tem um RPG dentro do forno oficialmente. O questionamento é se seria um novo Fable ou outro título. Cara, será que a gente vai ver a volta de Fable depois de tantos anos dessa série amada por muitas pessoas? Seria sensacional, né? Até tem questionamentos aí sobre a Microsoft trazer novas IPs agora na C3 por causa que, se você for ver, a Microsoft já tem dois pilares muito fortes que ela veio construindo ao longo dos anos. Que é o quê? Um hardware muito forte, o melhor console mais potente do mundo e também os melhores serviços. O que que tá faltando agora? Os melhores jogos, com certeza. Exatamente. Então, cara, tem tudo pra trazer novas IPs, novos jogos agora e o novo Fable. E isso vai de encontro com o vazamento, né? Não sei se foi um vazamento ou confirmado pela Playground, não sei se tu sabe, mas se foi oficialmente publicado pela Playground que eles têm um RPG, pode ser Fable. Com certeza. Pode ser Fable mesmo. Com certeza. A galera fica na hype, né? Uma série, assim, que é clássica. A galera queria ver a volta de Fable e ter uma nova visão de Fable em 2018 pra 2019. Acho que seria uma oportunidade incrível de trazer essa série de volta à glória. A gente espera aí novidades, a gente espera que realmente seja uma realidade e a gente vai ver tudo isso na E3 daqui a alguns dias. Fora isso, teremos também, se tudo der certo, a volta de uma série consagrada, talvez a série mais consagrada de toda a história do Xbox, que é, claro, Halo. A série mais, né? Mais hypada de sci-fi. Provavelmente toda a Microsoft. O nosso queridinho, né? O queridinho da Microsoft teve o Halo 5 lançado em 2015. A gente já tá aí três anos sem um novo game da franquia. E olha, eu acho que tá na hora de pelo menos anunciarem esse novo Halo. O que você acha aí de pelo menos lançarem um teaser do Halo 6, cara? Eu concordo com o teaser. Eu acho que Halo não sai esse ano. Não sai esse ano. Apesar de que o Fui Spencer falou que eles não iriam nunca mais anunciar jogos pra vários anos à frente. Eles iam sempre estar com o pezinho no chão ali. Ah, eu vou... Vamos anunciar jogos que vão sair breve, né? Que estejam próximos de ser lançados. Por causa do negócio que deu com o Scalebound, o cancelamento, né? Então eles não querem mostrar um jogo e não conseguir terminar ele. Então eles sempre estão agora mostrando jogos que vão ser lançados em breve. E se mostrarem o Halo 6, eu acredito que não vai ser pra esse ano, mas sim pro começo de 2019. E eu acho que eles vão mostrar isso pra dar impacto na conferência. Porque, cara, pensa. Se aparece um Halo 6 e um Gears na mesma conferência, mano, vai explodir o negócio, né? Cara, Halo é Halo. Halo dispensa comentários. Halo dispensa apresentações. É uma série incrível, né? Então, com certeza... Lion, pensa comigo. Pensa comigo. Chegou Halo, Gears, Forza e Fable. Não é a mesma conferência? Cara, seria uma line-up maravilhosa. Eu tô torcendo os dedos pra que realmente seja tudo isso mesmo que a gente tá esperando. E que também lança logo a desgraça do Crackdown 3, que eu tô ansioso também, que eu já tô querendo jogar. Para de adiar. Vamos parar de adiar. Vamos lançar isso, já tá bom. E vamos lá, cara. Eu quero o teaser, pelo menos, do Halo 6, se tudo der certo. Vai aparecer aí mais histórias do Chief, mais histórias dos Guardians, talvez mais histórias aí do universo de Halo que a gente tá com saudade. Beleza. Falando em Gears of War, né, cara, que você acabou de citar na conferência, teremos uma nova IP da Coalition, né? Então, a Coalition assumiu a franquia Gears of War após a compra dela pela Microsoft com a negociação com a Epic Games. E tendo uma das maiores equipes subsidiárias da Microsoft, pode ser que saia algo de novo, né? Sendo Gears ou até mesmo o novo Perfect Dark, né? Com o reinício da série existente e a parada, né? Na linha do tempo. Então, cara, será que a gente vai ter uma nova IP da Coalition finalmente? A gente vai ter novas franquias chegando? O que você aposta tendo um estúdio tão grande com tantas pessoas trabalhando pra Microsoft e sem anúncios, assim? O que você espera? Então, eu acredito... Sinceramente, eu tô acreditando muito nos vazamentos. Porque muitas coisas, como a gente falou até ontem, se você viu o nosso vídeo da EA, a gente acabou comentando que os vazamentos estão se concretizando. E tá muito claro no vazamento o Gears of War 5. Eu acho que a Coalition vai apostar no Gears of War 5 e não numa nova IP, não agora. Se trouxer dois jogos que eu acho extremamente difícil acontecer, eu chuto o Gears. E você? Olha, com certeza eu chuto novidades também em Gears. E, cara, galera falando aí de Perfect Dark, cara, acho que seria incrível trazer mais um nome de peso pra Microsoft nesse ano, que é Perfect Dark. Eu vou chutar que você nunca jogou, nem ouviu falar de Perfect Dark, né, Wife? Não, eu não conheço o Perfect Dark. Cara, é um game clássico, lançado no Nintendo, inclusive lançado pela Rare. Ah, é do Nintendo 64. Sim, ele veio pela Rare, né, a responsável pelo Sea of Thieves, vários games aí. E, cara, é uma série, assim, que foi uma das pioneiras em colocar uma mulher de peso, uma protagonista forte no mundo dos games. Você tinha aí uma... uma gente que cuidava mesmo do melhor estilo Lara Croft de bandidos num universo mais cyberpunk, cara. Então, acho que seria a hora de trazer de volta Perfect Dark, ainda mais essa hype que a gente tá pra Cyberpunk 2077. Acho que seria a hora certa de reinventar essas séries clássicas do mundo dos games, especialmente da Rare de volta aí pra Microsoft. Seria bem interessante mesmo. Fora isso, né, a gente também tá esperando aí novidade de Ori and the Will of the Wisps, né, na E3... Que jogo lindo. A E3 do ano passado a gente teve uma apresentação linda, né, do Ori and the Blind Forest... Não, Ori and the Blind Forest foi o primeiro, né? A gente teve uma apresentação linda, né, do Ori and the Will of the Wisps, que foi justamente depois que eles citaram, né, Ori and the Blind Forest. Só que assim, até agora a gente não teve novidades desse game, a gente não teve muitas notícias, então assim, a gente tá naquele, né, e agora? O que vai acontecer? Será que talvez a gente vai ter uma gameplay oficial? do game na E3, cara? Ou pelo menos um trailer novo? Porque, cara, o game é lindo e assim, a galera tá hypada, principalmente a comunidade que adorou o primeiro game, né? Eu acredito que vai ter gameplay e data. Acho que vem data agora. É difícil a Microsoft mostrar há dois anos um jogo e não aparecer a data, né? Poucas vezes aconteceu isso, então eu acho que vem data agora, velho. Acho que lança esse ano ainda. E é um jogo lindíssimo, né? Tu sente assim que o trabalho que a empresa teve pra fazer o game, os detalhes, detalhes, o visual, a arte do game é sensacional, velho. Eu compro o jogo só pelo trabalho que eles tiveram em criar essa arte incrível, sabe? No melhor estilo Cuphead, né, cara? É um trabalho de visual maravilhoso. E a gameplay, né? É um game de plataforma que tem uma gameplay deliciosa, é gostosa de jogar, então com certeza a galera tá hypada com Ori e não é à toa. A gente quer aí uma gameplay e o que? Sem contar, cara? Não, eu ia falar sem contar, sem contar a história emocionante, né? Sim. É lindo demais. Com certeza. Fora também essas novidades de Ori, a gente também tem aí novidades de talvez Battletoads, Banjo-Kazooie ou talvez o Conker, né? A Ori não tem problemas em dar suas franquias para outras equipes, né? E se a estúdio MDHR manter essa amizade, muita coisa bonita pode render. E afinal, o Banjo-Kazooie e o Conker sempre são uma aposta. Então como se não bastasse, como eu acabei de falar da Perfect Dark, que é uma série da Rare Star na mão da Coalition, talvez a gente possa estar esperando a volta de Battletoads, né? Do Banjo-Kazooie e do Conker, cara. Você acha que ia voltar mesmo esses clássicos na mão de outros estúdios? Se voltar, já comprei. Porque, cara, eu adoro jogos de plataforma, velho. Adoro, mano. Adoro mesmo. Eu estou esperando agora lançar o Crash. Esse mês eu vou jogar Crash, né? E, cara, eu adoro jogos nesse estilo. Eu ia querer muito, muito mesmo um jogo nesse estilo de novo. E eles têm que começar a reviver esses games. Eu sou adulto, só que eu não saí da infância, cara. Eu adoro esses joguinhos de criança, velho, que parecem de criança, né? Eu adoro, mano. Eu adoro. Se chegar pra mim o que você prefere? Você prefere jogar hoje um Crash ou um Battlefield super realista? Mano, eu vou jogar Crash, velho. Eu vou jogar Crash. Eu sou Kid. Eu sou Kid. Tem público pra tudo. E é o que você falou, cara. São franquias de peso que eu acho que tem que realmente reviver, tem que trazer mais, porque tem público, né? É só você explorar e só você correr atrás. Então, a gente espera aí a volta dessas séries. E também de Below, né? Below que pode se chamar indefinido desde 2013. Ele foi anunciado na E3 no mesmo ano. Teve muitas diretrizes mudadas e a gente não tem mais nada de concreto desde então, cara. Esse game pareceu um game de plataforma bonito. Lembrava até um pouco de Limbo, um pouco de Ori and the Blind Forest, mas acabou sumido, cara. Será que ele dá as caras ou realmente sumiu e morreu, tipo, Scalebound cinco anos depois? Ah, eu acho que pode aparecer sim. A Microsoft tem o ID Xbox, né? Que é o, como eu posso dizer, o programa deles de indies, né? E é muito forte. Você pode ver que todos os anos lança vários indies muito, muito fortes no Xbox One. E eu acho que pode aparecer sim, cara. De novo no ID. Tu pega pelo Cuphead. O Cuphead demorou a ser lançado, né? Ele apareceu, sumiu, depois apareceu de novo e finalmente foi lançado. Então é uma grande aposta aí pra aparecer de novo na conferência. E olha só, depois de todos os sistemas de conquistas que a gente já conhece, né? O fator da retrocompatibilidade, do Xbox Game Pass e tudo isso, a próxima coisa seria um sistema de carreira, que é algo que já apareceu em documentos da Microsoft recentemente. Tendo o assunto sempre sendo cutucado pelos executivos da empresa. Então o que você acha de ter um sistema de carreira no Xbox, cara? Você acha que vai aparecer novidades desses boas? bato aí nessa conferência da i3 da Microsoft, cara? Seria interessante um sistema de carreira porque você vê aí no Brasil, no exterior também, muitas pessoas se dedicam muito aos consoles, cara. Você pega aí o Arnaldo DK, por exemplo, o primeiro milhão de Gamescore do Brasil. Mano, pensa quanto tempo da vida dele o cara se dedicou já ao Xbox, tá ligado? mais de 15 anos. Então seria muito legal um sistema que beneficiasse essas pessoas que amam a plataforma e se esforçam para fazer o máximo número de pontos, né? E isso seria muito bem casado ao sistema de conquistas do Xbox que é sensacional, né? Retrocompatibilidade, Game Pass, etc. Realmente seria uma oportunidade incrível da Microsoft de estar aí juntando conquistas, retrocompatibilidade, todo histórico do Xbox justamente no sistema de carreira. Eu acho que seria uma ótima oportunidade e é um belo do investimento para quem tem um Xbox. Fora isso, a gente também tem 30 parties que podem estar marcando presença na conferência. Vale a pena lembrar que nada, é certeza, mas a gente já tem alguns chutes aí. Eles incluem Cyberpunk 2077 que pode sim aparecer na conferência, uma vez que a CD Projekt Red não vai ter uma conferência própria, então ela vai ter que ou ir para a Sony ou para a Xbox e também uma vez que o The Witcher 3 e o Gwent já apareceram pela Microsoft. Então já tem aí um histórico com a CD Projekt Red. A gente também está esperando novidade de Metro Exodus para voltar na conferência depois daquele trailer. P7 que é uma nova IP da Remedy Games ela já tem um histórico tanto pelo Alan Wake quanto pelo Quantum Break então a gente está esperando essa nova franqueta a P7 e também ano passado a gente teve Assassin's Creed apareceu ano passado The Division 2 talvez School & Bones Beyond Good & Evil 2 The Crew 2 e quem sabe mais surpresas. Tudo o Ubisoft. E o Ubisoft tem uma bela ligação com a Microsoft e a gente espera novidades de 30 Parties o que esse chute que vai ter de 30 Parties aparecendo nessa conferência da Microsoft? A gente falou vários nomes mas esqueceu do Red Dead com certeza também Rockstar Rockstar vai aparecer aonde? Vai aparecer na Microsoft ou na Sony? O que que vai aparecer? Vai ter gameplay vai ser um trailer porque assim a Rockstar não costuma aparecer na E3 né ela some às vezes aparece ela dá um sumido é tipo uma incógnita é uma incógnita tipo você não sabe se ela vai aparecer ou não então eu não sei eu não sei se aparecer gameplay é difícil eu não sei se vocês vão liberar uma gameplay a não ser que a Microsoft ou a Sony tenham feito algum tipo de contrato de exclusividade por exemplo contrato de exclusividade não desculpa contrato de de que nem a Microsoft fez com o BF né de lançar primeiro aqui jogar uns dias antes aqui sabe então pode ser que que apareça dessa forma sabe até no vazamento pode comentar sobre o vazamento aí que apareceu no vazamento da Microsoft exatamente a gente teve um vazamento aí de um memorando da conferência nada é confirmado mas eles falam que a gente vai ter um trailer de gameplay do Red Dead Redemption 2 na conferência da Microsoft cara se for verdade seria uma oportunidade incrível da gente estar tendo uma visão aí do Red Dead justamente no sistema do Xbox One mas enfim a gente só vai saber o que de verdade vai ter nessa conferência quando a conferência começar vale lembrar que a conferência da Microsoft vai rolar no dia 10 de junho às 17 horas pelo horário de Brasília e a gente vai estar fazendo a cobertura completa aqui na central com tradução simultânea portanto não se esqueça de se inscrever aqui na central de clicar no sininho de notificações pra você não perder os nossos uploads dessa semana da E3 e de todo o mundo gamer e também é claro pra não perder a nossa tradução simultânea a nossa conferência que a gente vai estar aqui na central beleza a gente espera ver vocês lá na E3 aqui no canal e a gente se vê nos próximos vídeos da central galera aqui foi o Lion e o White muito obrigado pela sua atenção a gente espera que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e a gente se vê na E3 falou um eu o o o o o